O motor AP é bom velho, o motor AP tipo a álcool, ele é bom Então galera, como eu tenho um Voyage 85, 1.6 AP é álcool original velho E aí galera, firmeza total, vou começar pra mais um vídeo aí E dessa vez aí tamo com mais um videira pesado aí no canal, demorou? Ação de Voyageira aqui Tiozinho ficou olhando a nossa Voyageira passar mano, isso é louco velho E vamos fazer um vídeo hoje meio rápido, demorou? É, tem muita galera que tá perguntando, ah mano, tipo, o motor AP é bom velho O motor AP tipo a álcool, ele é bom Então galera, como eu tenho um Voyage 85, 1.6 AP é álcool original velho Eu sei bem, eu conheço bem o carro, conheço bem as manhas do carro Sei o que tem que fazer pra pegar de manhã e tal Geralmente tem um pessoal que fala assim, ah, mas eu não compro um carro a álcool, prefiro carro a gasolina Pelo fato de pegar né, de manhã em tempo frio, claro Um carro tipo a álcool ele é meio difícil pra pegar de manhã mesmo galera, não tem jeito velho E não é só porque é carro antigo não, tá ligado? Você pode ter carro novo, álcool, tudo vai dar trabalho pra pegar velho De manhã no friozão Mas é um carro excelente velho, é super econômico É, que nem a gasolina agora tá caro Você tem a vantagem também do álcool né, que é bem mais barato Claro que a gasolina faz bem mais que o álcool, mas não tem muita vantagem também não Tem as vantagens e tem a desvantagem também É que nem o álcool, tem a vantagem e a desvantagem também, tá ligado? E é desse jeito Meu Voyage era a pé, tá ligado? Eu tenho que mexer no caburador desse carro aqui que tá muito ruim Eu não sei se mais pra frente eu vou ter que mexer no motor também, tá ligado? Eu acho que provavelmente eu vou ter que mexer no motor Que eu quero deixar ele um pouco mais forte Claro, é 85 o meu carro, tá ligado? Tem mais de 30 anos de uso O carro já tá um pouco meio fraco né, tá ligado? Porque ele vai cansando velho, o motor vai cansando Eu nunca fiz o motor inteiro, eu fiz a parte de cima do motor Mas a de baixo não, tá ligado? Em breve eu vou tá fazendo aí a parte de baixo também Pra ficar filezão mesmo Mas isso aí aos poucos, tá ligado? Ô tio Tio, eu zaguei pra cima mano, com o uninho, tá ligado? Que susto velho Deixa nós passar aqui tio Então galera, é desse jeito velho Voyage é alto com 1.6 o meu Apesão E o carro não tem o que reclamar dele não velho O carro tá excelente agora Fiz a maioria das peças, a maioria das coisas nele, tá ligado? Pra ficar filezão Ó os turbeira mano Pra quem curte opala Se liga nesse opala aqui velho Vamos cortar a gira aqui na frente Ó, se liga velho Bagulho louco tio Só projeto monstro Pra quem curte opala Você viu aquela máquina ali tio Bagulho é chave hein Tão passando nas ruas dos turbão de novo Tio zão das motos É desse jeito que a gente vai, tá ligado? Então Voyage é álcool AP é bom sim Não tem o que reclamar, tá ligado? Gosto do carro pra caramba Isso aqui é sem palavras velho Tipo, eu sempre tive um sonho de restaurar o Voyage Tava abandonado esse Voyage aqui mano Porque meu pai comprou outro carro Pra quem sabe a história Eu vou fazer um vídeo aí só contando a história do Voyage aí Como que aconteceu Porque eu decidi pegar o Voyage pra montar Mas é isso aí velho Eu vou fazer um outro vídeo explicando O Voyage aqui é carro da hora mano Onde passa chama atenção mesmo dos moleques Tá ligado? O pessoal que gosta de quadrado Chama atenção demais É Voyage, é golzinho quadrado É Paratis, Passat Só os baguizão monstro velho Só os baguizão monstro Aí tipo Hoje em dia assim Eu não tenho trabalho com esse carro não velho Não para na rua nem a pau mano O carro é excelente Tá excelente Mas eu já tive dificuldade com o Voyage sim Antes quando eu peguei né velho Porque tava tudo bagaçado Parte de enfiação, bobina, bateria Tudo a parte do motor, cabeçote Tudo ferrado Ó Aí sim velho Aí eu fui mexer Mexi nele Aí ficou bom Mas nem sempre foi Foi só sorrisos não com esse carro Tá ligado? Já teve as partes ruins também Mas hoje em dia velho Arrumei tudo as partes ruins Hoje em dia o carro tá excelente mano Excelente demais Esse carro aqui se um dia eu vender velho Eu tenho que comprar velho Vai tá de boa velho Porque não tem nada pra fazer no carro Eu só quero mexer no motor Pra deixar ele mais da hora Tá ligado? Porque nunca foi feito 30 anos velho Pensa você 30 anos Com um carro Nunca foi feito motor Voyageiro 85 Pra vocês verem como que o motor é bom velho Excelente o motor Motorzão AP Não para velho Nem a pau O carro é top mano Aí colocamos esse Contagiro aqui Tá ligado? Que sempre foi meu sonho Sempre foi meu sonho os turbão E por enquanto eu não tô com turbão Mas mais pra frente eu vou pôr Comprei já o Contagiro Meu sonho também do volante da Saverosurf Também conseguimos realizar Tá ligado? Então tudo aos poucos E é isso aí mano Vamos finalizando o vídeo por aqui Demorou? Espero que vocês tenham gostado aí Vamos deixar o like Compartilhar Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend